Em 2020 era anunciado Ayuden Chronicle 100 Heroes, um jogo que é o sucessor espiritual da franquia Suikoden, do criador Yoshitaka Murayama. Mas para esse jogo existir, de fato, foi necessária uma doação por parte dos fãs, que acabaram abraçando a ideia e rapidamente o estúdio responsável conseguiu a grana necessária para iniciar o desenvolvimento do jogo. E agora, 4 anos depois, no dia 23 de abril de 2024, o jogo foi finalmente lançado. O jogo foi desenvolvido pelo estúdio Habit e Beer Studios e publicado pela 505 Games. Eu acabei recebendo uma chave do jogo para o PlayStation 4 diretamente da 505 Games. Muito obrigado, 505 Games, pela oportunidade. Eu posso adiantar para vocês que foi uma experiência muito boa de forma geral e que para mim não só foi uma surpresa de 2024, mas também um dos melhores RPGs que eu joguei nesse ano. E esse vídeo, galera, ele vai ser baseado na minha experiência com Ayuden Chronicle 100 Heroes e não comparando ele toda hora com Suikoden, até porque eu nunca joguei a franquia de Suikoden, beleza? Eu espero que vocês gostem dessa review e vamos lá! Eu espero que vocês gostem dessa review e vamos lá! Eu espero que vocês gostem dessa! A história começa quando nosso protagonista, Noah, acaba entrando para a Liga. A Liga é um grupo de mercenários que mantém a paz ali no condado de Grun, um território de uma família nobre local. A chefe atual da família é uma jovem nobre chamada Perielle Grun. E o nosso protagonista, o Noah, recentemente ele deixou a aldeia dele para poder explorar o mundo. E um dos seus primeiros passos é entrar para a Liga, ajudar a fazer a diferença e também se aprimorar como guerreiro. E o primeiro serviço que Noah recebe assim que ele é elegido como capitão ali dos mercenários da Liga, é trabalhar junto com o pessoal do Império. Que tem o jovem comandante Seigen, que me lembra muito o Yujo de Sword Art Online. E tem a sua tenente, a Hilde, que lembra muito a Arisa do Full Metal Kimish Brotherhood. A Liga e o Império decidem trabalhar juntos para poder recuperar uma lente rúnica, que está localizada em uma ruína local do condado de Grun. E após essa primeira missão de Noah com Seigen e alguns acontecimentos, Noah e seus companheiros acabam descobrindo que o pessoal do Império está tramando uma invasão para o condado de Grun. E que eles estão fazendo tudo isso a mando de um homem chamado Duke Aldrich, que é um tirano ali do Império e que ele tem muita influência por baixo das cortinas também. E a história desse jogo, galera, é uma história de guerra e luta pela paz. Já que após o Noah e seus companheiros serem derrotados pelo Império, eles são expulsos de onde estavam e então decidem criar uma resistência para poder enfrentar o Império. Só que para isso, eles vão precisar de aliados. E é aí que o jogo começa de verdade, já que durante a jornada, Noah vai conhecendo muitas pessoas e recrutando para a Aliança para tentar parar o Império e o Duke Aldrich. Conforme avançamos no enredo, vamos entendendo as motivações do Duke Aldrich e todas as maldades que ele vem fazendo com o passar do tempo. E se não pararem ele agora, pode ser um perigo para o mundo. O gameplay de combate é aquele básico que vocês já conhecem, RPG de turno. Só que aqui, diferente da maioria dos RPGs de turno que a galera está acostumada, a gente pode ter seis personagens na party ao mesmo tempo. Particularmente falando, eu prefiro quando é assim com bastante personagem do que ser limitado só a três ou quatro. Eu acho bem mais divertido. E claro, tem aquele lado que fica um pouco mais fácil também. Isso é fato. Mas ainda assim, o jogo sabe dosar muito bem a dificuldade para nós, ele não deixa tão difícil assim. Mas ele também não deixa muito mamão com açúcar para a gente passar tudo de primeira e pronto. Vocês têm que saber o que vocês estão fazendo e equipar muito bem os aliados. O jogo contém a mecânica de encontro aleatório com inimigos, ou seja, a gente dá uns passos e começa algum combate. Particularmente falando, eu não sou muito fã desse tipo de mecânica. Para mim é uma mecânica que não envelheceu muito bem nos RPGs atuais. Tem RPGs que usam esse método ainda, mas a maioria abandonou. No caso, como esse jogo é um sucessor espiritual do Suicoden, que também era assim, é por isso que eles colocaram. Lógico, não é igual nos RPGs antigos que você dá três, quatro passos e já tem um inimigo de novo. Aqui eles souberam dosar. Mas ainda assim, mesmo estando bem dosado e um negócio bem feitinho, é uma mecânica que não me agrada muito. Mas não é nada que me impeça, oh meu Deus, impossível de jogar. E claro, se vocês me perguntarem, Otávio, eu nunca joguei nenhum RPG desse jeito de turno. Esse jogo aqui, eu posso começar por ele? Sim, galera, vocês podem. Esse jogo é uma porta de entrada para fãs no gênero de RPG de turno e também para fãs de Ailden Chronicle. Teve um jogo que foi lançado antes do 100 Heroes chamado Ailden Chronicle Rising. Mas não é obrigatório jogar ele para entender esse jogo aqui. Apesar dos protagonistas do jogo anterior estarem presentes nesse jogo. Então podem ficar tranquilos. Por sinal, o jogo anterior é um RPG de ação e não de turno igual ao 100 Heroes. 100 Heroes é um jogo bem aberto a novos jogadores e também respeita muito os fãs de RPG de longa data. Ou seja, todos são bem-vindos. A parte gráfica do jogo, ela é muito agradável. Já que é o famoso picture art com cenários 3D ao fundo. Isso é um estilo gráfico de jogo que eu adoro. Não é à toa que eu também gosto do Star Wars on the Second History R. E de outros jogos que usam esse mesmo estilo. Por mim, quanto mais jogos tiverem com esse estilo, melhor ainda. O foco desse jogo é na gameplay e não tanto na parte gráfica. Mas isso não quer dizer que um jogo picture art com modelos 3D ao fundo de cenário não vai agradar também. Pra quem não tá acostumado, eu posso garantir que em poucas horas de jogo vocês já vão se acostumar e achar aquilo tudo natural. E como a ideia desse jogo é pegar vibe de RPGs antigo, principalmente do Suicoden. Então o estúdio conseguiu pegar perfeitamente a essência. Que é fazer um RPG atual e moderno com uma pegada de clássicos da indústria. Então, zero reclamações aqui da parte gráfica. O estilo artístico combinou perfeitamente. Bom galera, o nome do jogo é Hundred Heroes, que significa sem heróis. Ali no começo do vídeo da parte da história, eu comentei que Noah precisaria recrutar aliados para enfrentar o Império, certo? Pois bem, é justamente isso que acontece. Durante a jornada a gente encontra vários personagens espalhados pelo mundo que podem ser recrutados para a aliança. Alguns a gente pode recrutar ali só na conversa de forma rápida. E outros a gente tem que trazer algum item, fazer algum objetivo junto com eles. Ou até mesmo desafiá-los para uma luta. Vai variar cada personagem. O jogo tem um total de 120 heróis recrutáveis. E durante a história vocês podem conseguir ali recrutar até 50, 55. Foi pelo menos o que eu consegui. Já existe vídeo no YouTube ensinando como recrutar todo mundo. E quem estiver atrás da platina é só ir dar uma procurada. E assim galera, diferente dos aliados lá do início, que é a Mio, o Gar e a Lian. Os personagens que são recrutados em maioria durante a história, eles não têm um grande desenvolvimento. O que eu quero dizer com isso? Eles estão ali mais para ser os membros da sua party. E é isso que importa. Então não esperem muitas falas de muitos deles e grande relevância na história. Vai ser um ou outro que a gente recruta que realmente vai ter alguma relevância. Então são aqueles aliados lá do início, a Lian, o Gar e a Mio, que vão ter mais participação nas falas do jogo. Eu tenho a análise de outro jogo aqui no canal, que é o Star Ocean The Second History R, que é o remake do remake do Star Ocean 2. No Star Ocean não tem 100 heróis, mas tem alguns personagens lá recrutáveis e é a mesma coisa. Tirando os dois protagonistas por lá, o resto dos personagens não é tão relevante assim. Eles estão mais ali para ajudar na jornada e fazer parte ali dos combates que a gente vai passar durante a história. Eu prefiro mais quando é menos personagens e tem algo mais desenvolvido. Mas eu entendo a proposta do Star Ocean e do Euden Chronicle. Então não dá para mim pegar e comparar aqui com um Final Fantasy VII, um Final Fantasy X ou um Tales of da vida. A proposta desses jogos é diferente. Bom galera, como eu tinha dito anteriormente, 100 Heroes é um jogo que tem uma história que se passa durante uma guerra. Então ele não fica ali só no combate RPG de turno. Tem momentos do modo história que a gente tem que fazer a parte da guerra. Então o que era um RPG de turno se torna um jogo ali de estratégia. A melhor maneira que eu posso definir isso daqui, a gente pode colocar esse minigame de modo história, né? Minigame obrigatório, vamos colocar assim, já que a gente tem que lutar a guerra. Vocês podem ver ele como um Tower Defense. Já que boa parte dos combates a gente tem que se defender. E eu achei bem interessante esse sistema da guerra, que a gente move os soldados, tem algumas habilidades ali. Nessas partes obriga o jogador a tomar algumas decisões e vocês tem que tomar muito cuidado. Pois uma decisão errada pode custar a guerra e levar o game over. Eu não perdi em nenhum dos combates durante o jogo. Eu acredito que eu fui um bom estrategista. É tudo questão de analisar a situação e prestar atenção, galera. Difícil não é. Só que vocês também não podem pegar e ficar atirando soldados só pra atacar e pronto. Eu achei uma sacada genial do jogo ele fazer esse sistema pra guerra. Já que provavelmente de algum outro jeito seria difícil de recriar uma guerra nesse jogo. Então acho que essa foi a melhor saída. Só posso dizer meus parabéns aos desenvolvedores, porque realmente conseguiram passar uma atenção ali de toda a guerra. Mesmo sendo aqui um modo de jogo estratégico nesse momento. Pelo que eu vi uma galera falando aí na internet, no Suicoden também tinha isso. Só que aqui o sistema é mais refinado. Novamente, meus parabéns aos desenvolvedores. Eu gostei bastante desse sistema. O jogo também tem um sistema de gerenciamento da cidade. Lembram-se que eu falei que o Noah cria a aliança? Pois bem, eles pegam umas ruínas lá, reconstroem o castelo e se torna a base deles. E a partir desse ponto, a gente pode gerenciar a cidade. Levando recursos pra poder fazer a cidade prosperar. Criando comércio, abrindo lojas. Recrutando mais personagens pra ficarem encarregados de certas coisas. Uma mina pra extrair recursos. Criar uma parte pro pasto dos animais. Entre muitas coisas. E conforme a gente vai dando o pregrade na cidade, a gente também ganha alguns benefícios. Então toda vez que o Noah volta pra cidade depois de um tempo, ele acaba ganhando uma merreca de dinheiro. E como eu disse, conforme a cidade prospera com os upgrades do jogador, vai melhorando tudo. E essa quantia em dinheiro que a gente ganha também vai aumentando. Teve vários momentos que eu parei de avançar no modo história só pra focar um pouco na cidade e melhorar toda a situação. Não só pelo dinheiro, mas também pra melhorar o estoque de recursos. E algo bem importante a se pontuar aqui é que a gente também pode melhorar os equipamentos e treinamento dos soldados. E isso vai ser bem importante nas guerras no futuro do jogo. Porque se a gente não melhora direito, os nossos soldados também vão estar mais fracos. Então sim galera, não ignorem a cidade. Façam um bom gerenciamento pra poderem avançar tranquilos no jogo. É um sistema bem divertido, bem tranquilo. E quando o jogo tá pedindo certos recursos ali pra poder dar um upgrade, é só a gente apertar triângulo que o jogo mostra onde é que dropa aquele item que a gente precisa. Então o jogo ele dá essa facilidade pro jogador. E a gente não precisa perder horas ali procurando recurso. O jogo já entrega a localização e é bem direto nisso aí. Nem só de batalhas por turno e guerra vive em Uden Chronicle 100 Heroes. O jogo também tem alguns minigames. Esses minigames vão sendo liberados conforme a gente avança no modo história. Caso você não seja muito bom no combate da guerra, existe um personagem no jogo que ele permite você fazer uma simulação de guerra pra poder treinar. Isso é considerado um minigame. Outros minigames disponíveis são corrida de monstros, disputa de culinária. E o que eu achei mais interessante é o minigame do Beigoma, que é praticamente uma referência a Beyblade. Você pode desafiar outros mestres de Beigoma durante o mundo. E também tem uma mini historinha envolvendo todo esse minigame. Então diversão fora do modo história principal é o que não vai faltar pra vocês que vão jogar esse jogo. Nem tudo são flores em 100 Heroes. O jogo saiu com alguns problemas que poderiam ter sido evitados. Como eu disse no início do vídeo, eu recebi uma chave do jogo pro PlayStation 4. O loading do PlayStation 4 tem hora que ele demora mais do que deveria. Na transição de cenários, o que era pra levar de 2 a 3 segundos no máximo, acaba levando 5, às vezes 8. E isso pode incomodar bastante. Eu não sei o que aconteceu no desenvolvimento ali pra acontecer isso, mas esse tipo de jogo não era pra ter loading demorado. Na versão de PC tá tudo certinho, é bem rápido as transições e não tem problema. Mas nos consoles, principalmente no PlayStation 4, Xbox e Nintendo Switch, a coisa tá feia. Eles têm que fazer um patch aí pra corrigir isso daí, porque não é legal às vezes demorar mais do que deveria e o jogador pode ficar impaciente. Eu mesmo tive momentos ali que era um load bem simples e acabou demorando bem mais do que o esperado. O jogo também saiu com alguns problemas em questão de softlock, galera. Resumindo, o que é softlock? Softlock é quando o jogo te impede de avançar porque é um erro na programação do jogo. Então uma parte comum que deveria dar pra avançar normalmente, acaba sendo bloqueada por causa do problema de softlock. Eu sofri com 3 momentos softlocks no jogo e não foi nada legal. Claro, os desenvolvedores estão correndo atrás pra corrigir. Mas assim, foram 4 anos de desenvolvimento. Eu não sei como os desenvolvedores deixaram passar esses momentos softlocks aqui perto do lançamento do jogo. Até mesmo o recrutamento de aliados, eu vi os jogadores reportando ali no Discord oficial deles que tá tendo problema com isso, já que o jogo impede você de poder recrutar alguns personagens. Então são alguns problemas graves aí que o jogo não deveria ter no lançamento. Então a gente tem softlock no meio da história, a gente tem softlock no meio das secundárias dos aliados. E um desses softlocks que mais acabou me irritando foi um perto do final do jogo que a gente tá num momento lá decisivo da guerra e o Noah precisa conversar com os aliados. Só que se eu acabo entrando no quarto dele e saindo, a noite é trocada pelo dia e eu não consigo avançar nos eventos com os aliados. Isso foi bem estressante, bem nada a ver e eu acabei reportando esse bug também pra eles corrigirem. Urgentemente. Infelizmente eu também tive problemas na batalha contra o boss final e nos créditos do jogo, já que dava uma congelada e eu tive que esperar mais de 20 minutos pra acabar tudo aquilo. E eu acredito que o jogo deva ter tido algum problema no desenvolvimento aí na reta final e eu acredito que dava sim pra adiar o jogo só mais um pouquinho só pra evitar esses problemas. Mas essa é minha visão, eu não tô lá dentro pra saber o que aconteceu. Existem também vários outros bugs que foram reportados pelos jogadores e que os devs estão correndo atrás pra corrigir. Como por exemplo, teve um momento lá que a gente vai recrutar os Sharks, que é o povo tubarão do deserto, e eles ficam cantando lá e eu tive que esperar 10 minutos lá pra poder avançar no diálogo porque o jogo congelava na música deles. O jogo acabou se envolvendo numa polêmica aí na tradução do inglês. O que que aconteceu, galera? Tem gente falando que o jogo é o Uki Lacrador. E não, não é o caso, até porque o jogo é japonês. Só que pra quem tá meio por fora e deve ter visto um pouco ali da polêmica, é o seguinte, os tradutores da versão para o inglês acabaram metendo algumas palavras o Uki e piadinhas ali também de Lacrador, que acabou irritando a comunidade. Eu quando vi a polêmica, achei inacreditável uma equipe profissional de tradução pro inglês meter essa num jogo japonês de RPG. Aí deu uma maltreta lá no Discord, acabou gente sendo banida, e deu o que falar isso daí. Tanto é que se vocês olharem aí vídeos no YouTube, tem vídeos comentando sobre a polêmica e o assunto. E eu dei uma olhada e sim, galera, eles não tão reclamando à toa. Foi umas paradas bem idiotas que os tradutores do inglês meteram no jogo. Então não, o jogo não é o Uki Lacrador nem nada, e sim os tradutores lá que meteram umas paradas meio zoadas lá no meio. Na tradução para o português Brasil, podem ficar tranquilos, não aconteceu nada disso e a equipe responsável foi bem profissional e não acabou metendo ali coisas assim no meio. Teve sim uns pequenos erros de tradução que eu acabei encontrando, mas foi só isso mesmo. Eu vi até um movimento de alguns fãs ali da gringa pra fazer uma própria tradução e alterar alguns textos. E acredito que essa polêmica tá longe de acabar. Eu quero deixar um destaque aqui pra melhor garota e melhor personagem do jogo na minha visão, que é a Perielle Grum. Ela é uma personagem que desde o início do jogo se mostra muito importante e bem decisiva em suas ações, e não volta atrás no que ela mentalizou. Tem um ótimo desenvolvimento, e ela também é muito importante pra formação da aliança. Boa parte das coisas que rolam na história é por causa dela. Então pra mim é de fato a melhor garota e melhor personagem do jogo também. Para a conclusão, A Yuden Chronicle 100 Heroes é uma carta de amor aos fãs de Suikoden, sendo um ótimo sucessor espiritual e um presente para os fãs de JRPG de longa data, e também é uma ótima porta de entrada para novatos no gênero. O jogo traz reflexões sobre a vida e como a guerra é algo horrível que só traz benefícios para pessoas gananciosas e com más intenções. Vários momentos eu posso garantir que vai acabar surpreendendo vocês. É uma história de guerra, mas não é uma história simples de guerra. Ela é uma história de guerra muito bem executada e bem finalizada. E o melhor de tudo, legendada em português. Parabéns ao estúdio por não ter esquecido do Brasil, pois infelizmente tem muitos jogos do gênero ainda que só colocam a tradução para o inglês. Toda a jornada do Noah e de seus companheiros acabou me marcando bastante de várias maneiras, seja pelo mundo interessante que me foi apresentado, e também por todo o companheirismo dos aliados que nos momentos mais difíceis sempre estavam ali para dar apoio ao protagonista, dando um apoio moral para que ele não desistisse. Eu consegui sentir o carinho dos desenvolvedores em cada detalhe do jogo. Ele tem sim problemas que poderiam ter sido evitados, mas que eles já estão cientes e estão correndo atrás para corrigir. E isso não tira o brilho de 100 Heroes. Eu dou garantia que vocês vão perder muitas horas no jogo, eu inclusive precisei de 91 horas para acabar a história. E eu não faço ideia como alguns jogadores terminaram com apenas 40 horas, que insano. Fora muitas outras horas que a gente vai perder jogando, gerenciando a cidade da aliança e recrutando os 120 heróis. Conteúdo é o que não falta em 100 Heroes. Só é uma pena, galera, que o criador do jogo, o Yoshitaka Murayama, ele já não está entre nós. Ele acabou falecendo, infelizmente, durante o desenvolvimento no início de fevereiro. E não conseguiu ver sua última obra sendo lançada para o mundo. Mas eu tenho certeza que onde ele estiver, ele pode ficar tranquilo, pois ele conseguiu entregar com o time de desenvolvimento uma jornada inesquecível. E que eu levei para o coração e não vejo a hora de ver os próximos passos dessa história. Bom, galera, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigado para quem acompanhou até aqui. Eu recomendo fortemente o jogo, ainda mais para vocês que têm interesse em conhecê-lo, mesmo aqueles que são novatos no gênero vão fundo, pois será uma ótima experiência e também será muito marcante. Novamente, meus agradecimentos a 505 Games por ter me cedido uma chave do jogo para o PlayStation 4. Caso você tenha conhecido o canal só agora, as minhas análises sempre são baseadas de forma honesta e na minha opinião pessoal. Não é porque eu recebo o jogo que eu passo pano no jogo ou eu falo que gosto do jogo porque sim. Eu posso garantir que se eu estou falando bem do jogo, é porque eu gostei do jogo. Enfim, galera, é isso. Eu vou ficando por aqui. Novamente, muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Valeu, até a próxima e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.